Oi, mulherada! Bem-vindas ao meu canal de mulher pra mulher. Eu sou a Farrodes e hoje já começamos o ano bem. Feliz ano novo pra vocês que não assistiram o vídeo passado, então tô vendo aqui agora, nesse ano. Feliz ano novo e hoje eu vou mostrar pra vocês um review de uma panela maravilhosa. Gente, acabei comprando as panelas dos sonhos, há muito tempo queria. E vou mostrar aqui pra vocês o review, as primeiras impressões dela. É a iChef da Polishop. Vou abrir aqui com vocês. Não fiz ainda a cura, vou fazer com vocês o processo todo que a gente faz antes de usar uma panela. Seja ela qual for, panela antiaderente. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Vou tirar os papéis empacotados com vocês também. Então vem comigo. Se vocês não se inscreveram, já se inscreve. Deixe seu like e se bora. Ah, as panelas o nome é iChef Polishop. É um nome inglês, minha gente, que eu não sei nem qual anuncia. Mas vamos lá que eu tô toda empolgada. Primeira panela que preste. Aqui, ó, gente. Vou abrir com vocês. Vou mostrar pra vocês as primeiras impressões. Ela não vem numa caixa porque você pode comprar separadamente. Ela vem embalada e separados. E aí vem assim, gente, é pesada a bichinha, viu? Eu comprei duas. Deixei meus rios todos de lá. Veio uma tampa que você compra separado também. Tudo é separado, gente. Se deixar até o enroscar da tampa é separado. Não é não, viu, gente? Mas a tampa é... Aí peguei essa daqui e vou abrindo com vocês, viu? Vou começar pela tampa, que é a mais básica, sem ser básica. O modelo dela é esse aqui, ó, Shark Série. Ó. iChef Shark Série. E é linda. Ela vem com esse suporte aqui, ó, que eles também vendem com madeira, a colher de silicone. E aqui você coloca em cima também, ó, pra não ficar escorrendo. É muito interessante isso. A tampa aqui dentro vem mostrando como utilizar, o que fazer, o que não fazer. Não pode tirar ela do fogo, botar dentro da água, embaixo da água fria, pode estourar. E, gente, acredita, tudo isso, se você quiser, você tem que... Você paga seguro. Ó, ó, ó. Eu não paguei não, né? Obviamente. Aí eu peguei essa aqui, que é uma frigideira, que é a mais... É o que eu mais uso pra fazer meus vídeos. Lá no Instagram, inclusive, se vocês não me seguem, me sigam lá no Instagram. Fá.rods. E ela vem assim, ó, o cabo vem solto. Olha que cabo lindo, gente. É muito... Só o peso disso aqui. Muito lindo. Daí tem uma chave de segurança aqui. Vou arrastar mais pra perto pra vocês verem. Aqui, ó. Tem esse cabo de segurança. E você encaixa nela. Ó. E fica. E pra tirar é só apertar aqui, nesse cadeadinho e tirar. Por que eles vêm assim, o cabo? Porque ela pode ir ao forno. E eu gosto também do fato dela poder ir num fogão de indução. Fogão elétrico. Que não são todas as panelas que podem ir em fogão de indução, não. Ela é apropriada pra isso. Essa daqui é de... Um litro e seiscentos ml. Diâmetro de duzentos e setenta. Essa daqui é maiorzinha. Tem outra menor também. Tem a mais funda. Eu peguei essa aqui, que é a que eu mais uso. E aí, em cada panela, vem... Aqui as informações do que se pode ser usado. Como se deve ser usado. E antes de você usar, gente, você tem que fazer a cura dela. Vou mostrar aqui até a maior. Porque eu não fiz a cura. Ela vem tudo embalada assim, ó. Essa aqui é mais funda. Dá pra fazer até uma moqueca, minha gente. Ó. Que coisa linda. Vem um cabo também separado. Esse cabo você não paga separado, não. Esse aqui em específico vem junto. Porque tem alguns modelos que você paga o cabo separado. E cada cabo desse, eu acho que é um cento e pouco. Cento e duzentos reais. Mas esse aqui não. Esse vem junto. Você coloca aqui. Bem pesada. Bem pesada mesmo. Essas aqui você diz que faz ovo sem gordura. Vamos ver que eu vou testar, viu. Aqui são... Essa tecnologia dela é no Teflon. Qualidade testada. Vamos ver. Aí a tecnologia é exclusiva. Altíssimo poder de antiaderente que nada... E não precisa usar gordura nenhuma. É mais rápido. É bem quente, viu. Você tem que ter cuidado pra não queimar. Porque precisa de um fogo mais baixo. Porque esse material esquenta muito. Aí receitas. Usar uma gota de óleo. Caba removível. E aqui explicando tudinho sobre a panela. Aqui o que tem, ó. Como é. Aquele processo todo. Eu sei que a gente gosta de ver na prática, né. A gente lê tudo. Mas na prática que a gente vai ver. Eu vou fazer a cura. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Que faz a cura dela. Procedimento. Que toda panela. Antes de fazer. O primeiro uso você deve fazer. Pra manter a antiaderência. Por mais tempo. Pra você manter a panela. Como o dia que veio, né. Pra manter a garantia. Mesmo que eu não paguei. A gente paga a garantia. É esse negócio. Eu não paguei. Mas eles têm a opção. Outra coisa, gente. Eu peguei essas panelas num preço absurdamente mais barato que o que tava. Fui na loja física. Porque no site ela tá. Eu acho que essa daqui tá quase R$100 e pouco. Essa daqui tá R$300 e pouco. Só as duas já dá quase R$800. E a tampa é R$150. Então dá quase R$900 e poucos reais. Se você for comprar cada uma separadamente. Como eu comprei lá. Tava numa promoção que nem o vendedor acreditou. Eu peguei as duas junto com a tampa por R$500. E dividi R$355 mil vezes. Deixei meu rim lá. Mas vocês vão assistir meus vídeos. Vão me ajudar a apagar essas coisas. Não é não? Então eu vou agora fazer a curva. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Primeiro passo. Eu vou lavar ela bonitinha. Com esse lado amarelo da esponja. Tem umas esponjas que elas já são próprias pra panela antiaderente. Então você não precisa ter essa preocupação. Como a minha não é, eu tenho que ter esse cuidado de lavar com a parte amarela. A tampa não tem muito segredo não, gente. Só lavar e usar. Sequinha. Agora a panela é que nós processamos ela. Vou lavar direitinho com a parte amarela. Lavei. Agora eu vou secar ela direitinho. Que coisa linda. Pronto. Agora as já estão secas. Eu vou fazer agora a cura no fogo. Vou ligar. Não pode ser fogo alto, gente. A recomendação dela é o fogo de médio. É de fogo médio abaixo. Não pode ser o fogo muito alto. E aí eu vou colocar umas duas colheres de óleo. Bota mais uma. Aí eu vou mexer pela panela inteira. Pra poder... Passar na... Em todo o material. Você não bota pra ferver e deixa não, viu? Você vai mexendo que aí ele vai usando todas as laterais. Vai passando todos os pontinhos. No cantinho, no centro. E aí esse processo é por três minutos. Gente, lembrando que essa orientação não está disponível no aplicativo, no coisa da Polishop. Infelizmente, eles não dão essa informação de fazer essa cura. Eles só dão a informação de lavar a panela. Mas como a gente já sabe que toda panela é antiaderente, a gente tem que fazer esse processo da cura. Pra poder conservar mais tempo. Pra poder... Não perder essa antiaderência tão cedo. Então, infelizmente, o site, a loja, eles não disponibilizam esse procedimento. A gente que já tem o conhecimento, que procura se informar e... Sabe que é necessário. Toda panela precisa fazer essa cura. Toda panela é antiaderente. Aproveitei e já fiz nas duas panelas. E aqui assim, ó. Eu vou limpar agora. Tirar o excesso. Tirar o óleo. Vou fazer com as duas panelas a mesma coisa. E aí, você terminou, esfriou, você pode guardar normalmente e utilizar normalmente. Agora eu vou fazer o teste do ovo. Vou fritar o ovo aqui sem gordura, sem nada. Pra ver como vai ficar, porque eu tô curiosa. Vou ligar aqui. Esperar. Já está quente esse. Vamos lá, fazer o teste agora. Tirar a prova dos nove. Vou colocar a tampa um pouquinho pra ajudar, né? O processo. Colocar um pouquinho de sal em cima do ovo. Será que já está bom? Gente, eu não tô crendo! Coloca isso. Solta aqui. Não é que o negócio é bom, hein? Gente. Realmente, ó. E ele corta o ovo mole, não. E aí? Como é que faz? Vai endurecer esse ovo. Olha. O ovo bem mole. Ou bem... Bem... Ó, soltinho, sem precisar de óleo nenhum. Caramba. Pra quem não pode comer gordura. Ah, mamãe aqui é desastrada. Vou virar. Ó. Acho que tá provado, viu, gente? Eu que sou meio desastrada. Ó, gente. Solta todinha, tá vendo? Só que eu prefiro o ovo com gordura. Já desliguei aqui o fogo, que não precisa também. Porque ela fica bem quente e termina de assar aqui. Tá aí, gente. Gente, esse foi o vídeo das panelas iChef da Polishop. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Né? Diga-se de passagem. Bom, com o tempo eu vou dizendo se vale a pena mesmo, se continua boa. Vocês viram que o ovo fritou. Mas assim, gente. Fritou pra gema ficar mole. Né? Eu gosto daquela gema mexida, aquele negócio todo. E gosto também do saborzinho da manteiga. Então, quando eu for fazer, eu vou colocar. Não tem jeito não. Mas fiz o primeiro teste. Fiz a cura. E agora é só usar e ter cuidado, viu? Quando você for fazer essa cura, você só lava a panela depois que ela esfriar, viu? Outra coisa. Quando você for guardar, você coloca um papelzinho por dentro pra colocar uma por cima da outra. De preferência, não coloca. Mas se for, não tiver espaço. Que é o meu caso. Coloca um panozinho, um papelzinho guardanapo entre um e outro pra não arranhar. E eu vou ser muito chata, nem enjoada com essa panela. Já tô vendo. Espero conseguir arrumar a próxima pra completar o kit. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aí. Assiste os outros vídeos aí da playlist também. Tem um monte de vídeo interessante. E tchau. Até o próximo. Se Deus quiser. E tchau. Obrigado.